Pobo Kik Natarnain, Sul Kuaibobo, realiza conferência em prensa, Iha Bidau Tokobaru. Pobo Kik Natarnain, Sul Kuaibobo, realiza conferência em prensa, Iha Bidau Tokobaru, realiza conferência em prensa, Iha Bidau Tokobaru. Pobo Kik Natarnain, Sul Kuaibobaru, realiza conferência em prensa, Iha Bidau Tokobaru, realiza conferência em prensa, Iha Bidau Tokobaru. Pobo Kik Natarnain, Sul Kuaibobaru, realiza conferência em prensa, Iha Bidau Tokobaru, realiza conferência em prensa, Iha Bidau Tokobaru. Pobo Kik Natarnain, Sul Kuaibobaru, realiza conferência em prensa, Iha Bidau Tokobaru. Pobo Kik Natarnain, Sul Kuaibobaru, realiza conferência em prensa, Iha Bidau Tokobaru. Pobo Kik Natarnain, Sul Kuaibobaru, realiza conferência em prensa, Iha Bidau Tokobaru, realiza conferência em prensa, Iha Bidau Tokobaru. Pobo Kik Natarnain, Sul Kuaibobaru, realiza conferência em prensa, Iha Bidau Tokobaru, realiza conferência em prensa, Iha Bidau Tokobaru, realiza conferência em prensa, Iha Bidau Tokobaru. Tema colonialismo, apaisu, apaisu oportunista.